Eu tava com muita dor na coluna Comecei a passar no meio do vale Cadê a dor? Não tem Procura a dor aí Faz o que eu não podia fazer Não podia fazer isso Tá curada? Dá glória a Deus Cadê mais uma pessoa? Cadê, cadê? Rapidinho, aqui na frente, ó Ô pastor, eu estava com muita dor na coluna Na hora que eu passei no vale eu estremeci Então fui anestesiada Glória a Deus, estou curada E cadê a dor? Sumiu Bate palma e dá glória ali, ó Tem mais uma aqui do lado, ó Do lado dela Essa daqui Conta pra mim, minha linda O que aconteceu? Cadê a dor? Sumiu Dá glória pra Jesus Cadê? Mais uma pessoa Rapidinho, irmão Ali, ó, também Isso Eu tava sentindo uma dor muito forte Ah Quando eu cheguei na igreja Ah Agora, na hora do Passar no vale do sal Cadê a dor? Sumiu Sumiu? Então levanta a mão e dá glória a Deus Mais alguém? Mais alguém? Tchau 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 Tchau